Tracy, Tracy, cadê você? Sou eu, Lindo do Arco, do Cone College. Lindo, eu tô aqui. Guarda o meu filho. Nossa, como você fica linda assim atrás das grades. Deve ser por causa do racionamento de luz da prisão. Lindo, o que você tá fazendo aqui? Tracy, Tracy, quando você foi presa, o choque me trouxe de volta à razão. Eu pensei que eu fosse enlouquecer, porque imaginei que talvez pudesse ficar sem você, Tracy. Eu não conseguia comer, não conseguia cantar, nem mesmo me concentrar. Você não conseguia comer? Daí eu fui à televisão, disse a senhora Vontanço, que eu não mais participaria de especial. Você disse só ela? Não. Não, disse. Quando eu cheguei lá, eu vi a senhora Vontanço conversando com uns pritz. É a Ember, os caçadores de tal noite estúpida assistir, Tracy. Não tem nada a ver comigo, não. Eu sou um... Eu sou um idiota mesmo. Esse tempo todo achando que a Ember e eu fôssemos um time, mas não. Eles estavam juntos. Eu não prometo você tomar mais popular, não, meu? Somos dois idiotas, Link. Tracy. Tracy. Tracy, eu sei que uma mulher engajada como você não merece uma linha nada assim como eu. Eu sou um pouquinho amassado, né? Estava um pouquinho amassado, né? Porque a Ember atirou na minha cara quando eu disse que eu preferia ficar com você. Você disse só ela? Disse. Disse. Isso eu disse. Então, você usaria o meu anel? Você ainda pergunta. Perder o amor é perder a si mesmo. O tal de Milton escreveu isso lá na parede do banheiro do colégio. Ai, é lindo. Que vida podre. Mais maravilhosa. Um quarto só pra mim. Filha de discos. Preço é de uma licença provisória pra dirigir só de que nem a luz. Mas sabe do que eu sinto falta, Link? Tracy, eu te amo e foi isso que pegou esse amor. Não, 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 não. Eu era invisível antes de ir pra machucar. Continuo eu sozinha com milhões de plantas de plantas. Quando eu era zoeira, nunca era o que se quer. Você me trouxe a luz e eu quero ser sua mulher. Sim, amor. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Sem amor. A vida está parada, vai assim. Não, 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 não. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Não, não, não. Você está adultamente, monasticamente e permanente mexeca madre. Isso é por ser mal criada Isso é por ser mentirosa Isso é por ser sem vergonha Isso é por fingir estar chorando na volta pra casa Por que será que o telefone sempre toca quando você está amargando os filhos? Ei, menina! Oxe, rapida! A mamãe pode te ouvir! O que é que eu vi? Eu tô de castigo! Eu tô indo pra prisão, sério! É que chão velha! É o que me salvou! Se ela é perigo! Não, sim! Eu tô completamente desigualtas! Nossa, por um momento bem sentindo muito Apenas a fantasia foi a filha de uma adolescente! Não sabe! Desde o primeiro momento que eu te vou te ver Eu só vinha tendo que mesmo!